Eu sei sincero como você Acho que pra mim já deu mais um tempo E não sou seu Tem a cama, percebeu Que esliou demais E o seu toque não traz Não adianta for gravido na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você hoje vai te ralar E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros pra trás viram lá menino Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você hoje vai te ralar E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros pra trás viram labirinto Eu sei sincero como você Acho que pra mim já deu mais um tempo E não sou seu Tem a cama, percebeu Que esliou demais Que seu toque não traz Não adianta for gravido na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Eu tenha um tempo pra ver o que eu sinto O que eu sinto Ou bons metros pra trás viram lá menino É, 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 é